Afinal de contas, qual que é a maior diferença entre uma escola na Espanha e no Brasil? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca do Barros Pelo Mundo e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as diferenças de semelhança entre escolas brasileiras e espanholas, porque eu já estudei nas duas e hoje vou trazer um pouquinho dessa adaptação, curiosidades, diferenças para quando vocês chegarem aqui não estarem tão perdidos ou os clientes que você que gosta de ver escolas ao redor do mundo, por exemplo, eu no Brasil tinha esse hobby de ficar vendo escolas nos Estados Unidos, escola, sei lá, na China, na Europa, eu gosto, eu acho legal vocês verem essa diferença como é outra realidade. Mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar nesse vídeo se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa, mas esse vídeo para algum amigo que você sabe que vai vir aqui para a Espanha e pode precisar desse conteúdo e se informar bastante porque esse vídeo aqui tem ouro. A primeira coisa que a gente vai começar aqui são os horários. Os horários eu acho que é uma das principais diferenças, porque no Brasil a gente tem três opções de horários, que seria pela manhã, pela tarde ou tempo integral, né? Normalmente tem essas três opções. E bom, para a faculdade também tem de noite, mas não vou falar de faculdade porque não tenho a menor ideia. A diferença é que aqui na Espanha existe e existe pela manhã, mas 80% das escolas usam o período integral, ou seja, sem opção. Não tem, ah, eu só quero pela manhã, eu só quero pela tarde, não. Por exemplo, a minha, gente, hoje foi meu primeiro dia de aula, então eu posso falar um pouco disso, até porque eu estou com a minha memória refrescada, né? Porque passaram um ponte de meia hora explicando as mesmas regras. Enfim, a minha escola, ela é mista, bem mista. Dias de segunda-feira, a aula é das 8 às 1. Dia de terça e de quinta, a aula é das 8 às 1. Pausa para comer, que você pode comer na sua casa ou no refeitório do colégio, né? Você paga e eles te dão a comida. E depois você volta para o colégio às 3 e 15 e sai às 2 às 5. Então, seriam 5 horas de manhã e 2 de tarde, 2 horas da semana. E dia de quarta e quinta é a aula das 8 às 2. Então, um dia de aula das 8 às 1, dois dias de aula de 8 às 2, e três dias de aula de 8, não, dois dias de aula de 8 às 1 e depois de 3 às 5. Desse jeito, a matéria é distribuída em dois intervalos, né? Normalmente, o intervalo do lanche ou o intervalo do recreio, se tiver. E essa é uma diferença, você não pode escolher o seu colégio. Você pode escolher o colégio por ter essa grade de horários, mas você não pode escolher os horários que você quer. E aí você não pode escolher, ah, eu quero matricular meu filho na manhã. Não. Até porque no Brasil tem muita coisa de ter... As escolas terem 1.500 turmas, A, B, C, D, E, F. Aqui, normalmente, as escolas têm A, B, C. É verdade que institutos e escolas públicas, normalmente, tem bastante mais. Mas não é, tipo, A, B, C pela manhã, E, F pela tarde, que nem era no colégio do Brasil. Já que eu falei de colégio público, vamos ver também as diferenças dos tipos de colégio. No Brasil, existem os colégios públicos e os colégios privados. Tem essa fama, né, de que no Brasil o colégio público é ruim, de má qualidade, de má ensino, tem coisas e é ruim. E o colégio público é o colégio da média da população, porque ninguém quer se arriscar no colégio público. Então, todo mundo acaba indo para o privado e tal. Ponto. Aqui na Espanha é totalmente diferente. Existem os colégios públicos, consertados e privados. Tem aí um meio termo. Vamos começar pelos públicos. Eu já estudei no colégio público. Assim que eu cheguei aqui, eu cheguei na metade do ano escolar. E fui até o final do ano no colégio público. Eu estudei no primária, que seria o fundamental 1. Fiz o sexto ano, que é exatamente igual. Ou seja, o sexto ano eu fiz aqui, finalzinho, né? E eu posso dizer que é... Ou seja, eu não tenho do que reclamar. Diferença que eu vi. Ou seja, eu nunca estudei no colégio público no Brasil, mas... Pelo que eu escuto, vi e conheço... Nossa, gente. A qualidade desse colégio, ele era super grande. Tinha quatro... Três plantões, pátios. Enfim, para recreio, três. Tinha como quatro quadras. Era muito gigante. Tinha horta, tinha ginásio, tinha três andares, eu acho. Tinha até pré-infantil em outra casinha. Enfim, era incrível a infraestrutura. É super coloridinho. Eles aceitam super... Os alunos, tipo, sempre estão fazendo manualidades, artes, diversões. Coisa... Eu acho que o colégio público, em relação ao colégio privado, é um colégio muito mais divertido. E esse é o defeito menos puxado. No Brasil, hoje, tem no colégio público, que era um dos melhores colégios da cidade. Então, eu sempre fui em um alto nível. E quando eu cheguei aqui no colégio público e vi que o nível era tão baixo, porque, caso vocês não sabem, saibam, a média de notas aqui na Espanha é cinco, e eu lembrei de ser sete, né? E, tipo assim, a quantidade de gente que eu vi tirando seis, cinco, e até gente que estava reprovando, eu fiquei... Que? Porque eu nunca tirei abaixo de sete, porque sete é a média. E, gente, aqui tirando quatro, isso não foi nada normal pra mim, isso foi o maior choque. E o ensino é bom, mas é menos, eu sempre tenho menos conteúdo, é menos puxado, tenho menos tarefa de casa. Então, sim, o ensino do colégio público e do meu colégio consertado atual é inferior ao do Brasil. Nunca estudei no colégio privado, só estudei nesses dois colégios, então eu não posso dar uma visão geral. Mas nesses dois que eu estive, o ensino do Brasil é melhor, até porque era um colégio privado, né? Então, não sei. O colégio consertado, ele é o colégio que acho que mais tem, enfim, que a maioria da população usa, porque ele é metade você paga, metade o governo paga. Você paga uma taxa mensal pequena, você paga pelo uniforme, e pode ou não pagar pelos livros, depende se o colégio tem biblioteca de livros que pode te emprestar. E já, o resto, o governo paga as despesas, isso faz com que a cota mensal seja menor. Então, o colégio consertado seria igual a um privado, só que bem mais barato, porque é o governo que paga o que você não paga. Ele, normalmente, são colégios religiosos, ou seja, que estão acoplados com a igreja, e os uniformes, assim ou assim, enfim, esses típicos de saia de quadro. Ah, esqueci de falar, colégio público não tem uniforme, tá? Você pode usar a roupa que quiser. Colégio consertado, a grande maioria tem. Eu conheço umas meninas que vão para o colégio consertado que não tem uniforme, mas não é muito comum. A maioria tem uniforme. E o colégio privado já é realmente de pijos, de elite. Ou seja, no Brasil, o colégio privado é normal. Aqui, o colégio privado é super incrível, com uma super hiper mega infraestrutura, três piscinas aquecidas, super coadas, super tal, top. Esse colégio privado, normalmente também são colégios bilíngues, tipo assim, um colégio americano, um colégio britânico. Colégios, é uma gente que tem dinheiro. Agora, falando da divisão de idades, no Brasil tem o infantil, o fundamental, que tem o fundamental 1, o fundamental 2, e o ensino médio. Aqui é mais ou menos parecido o começo, agora o final, é bem diferente. A gente começa com a primária, né, que seria o equivalente, exatamente o equivalente ao infantil. Depois, a gente vem a secundária, ou isso que é, escolha secundária obrigatória, que são 4 anos, que seria o equivalente ao 7º, 8º, 9º e 1º ano, tá? Primeiro ano do ensino médio, ou seja, são 4 anos, que fazem a ESSO, e depois o 2º e o 3º do ensino médio, são equivalentes ao batilherato. O que é o batilherato? O batilherato, ele é opcional. Por que ele se chama ESSO? Porque ela é obrigatória. E só até aí que a escola é obrigatória. Depois da ESSO, você pode esperar, fazer outra coisa, curso e tal, e quando você der 18 anos, porque você acaba a ESSO com 16. Quando você fizer 18 anos, começar a faculdade, ou você pode ir para um batilherato, que seria como se fosse um ensino médio, preparação para a faculdade, existem vários tipos de batilherato. E o batilherato já não existe nenhum de graça, você tem que pagar por todos, porque não é obrigatório, o governo não tem a obrigação de pagar, já que você pode não fazer se quiser. Há um que a maioria das pessoas que querem ir para a faculdade, normalmente fazem o batilherato, porque é um diploma a mais. Falando das matérias, eu realmente acho bastante parecido, tipo, é porque a matéria também é universal, na matemáticas, a língua do país, inglês, geografia, ciências, mais ou menos a mesma coisa. Matéria de diferença que eu tive aqui. Aqui eu tenho arte, gente, no Brasil eu nunca tinha tido a matéria de artes, e eu acho muito legal, porque além de ser, tipo, pintar, você também usa muito, você aprende como usar um esquadro, gente, aqui eu sou seis valenciano, eu não sei como falo em português, porque eu dou plástico em valenciano, enfim, esquadro e cartão. Você aprende a usar o compasse, você aprende a fazer linhas, a tirar média, a tirar média, enfim, fazer linha reta, e desenhar também, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, essa é uma matéria nova que eu tive. Eu sei que no Brasil tem colégios que tem arte, mas eu, por exemplo, nunca tinha tido. Outra matéria que também tem é música, que uma música assim eu tinha tido, mas era mais teórica, tipo, o professor sempre mostrava instrumento, falava isso, foi do folclore, e é isso. Aqui, a grande maioria dos colégios tocam flauta. Todos os alunos têm aquela típica flauta, essa é a flauta da Roner, essa creme que todo mundo tem, e a gente sempre aprende a tocar músicas nela e tal. Por quê? Porque é o instrumento mais barato, e o mais fácil, mas também o mais chatinho. Aí, a matéria vai crescendo, os professores vão adicionando outros instrumentos, até porque música vira uma optativa, você pode escolher fazer música, ou fazer outra matéria. Então, como você escolheu estar ali, o professor te dá mais confiança em tocar outros instrumentos, sei lá, guitarra, piano, violão, essas coisas. E, além de tocar, a gente também aprende teoria, gente. Eu acho isso muito legal, me faz com que música seja das minhas matérias favoritas, porque a gente estuda a história, gente. A gente estuda a história da música. Bom, seria... Normalmente, os propósitos que o professor faz são música, arte, sociedade e escultura nesse período da história. A gente estudou renascimento, românico, gótico, barroco, neoclassicismo. Eu acho isso tão incrível. É porque eu sou muito fã de história, eu adoro. Então, na música também está isso. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Amo muito. Uma coisa que eu nunca tinha dado, e estou muito feliz por estar dando. Outra matéria que eu também tive nova aqui foi tecnologia, que ela é dividida entre também teoria e prática. Teoria, realmente, essa matéria eu não gosto muito, porque a teoria é, tipo, realmente tecnologia, sabe? Tipo, como usar um... Aqui esses termos eu também sem ir balenciando, tipo, uma... poleia, um... lá inclinado. Enfim, é... Máquinas simples, máquinas compostas. Eu acho que eu dance no Brasil em... Foi ciências? Ou foi geografia? Não sei, mas, tipo, é mais como usar as máquinas. Seria essa a definição da teoria. E a prática, assim, é muito legal, porque, tipo, a gente faz coisas. A gente já fez um... Présepio de madeira, tipo assim, a gente foi cortando, foi super legal. Também já tive que fazer uma maquete pro carnaval... Não, pras falhas de alguma teléria escolar pra queimar. A gente também fez um... porta-foto, ou a gente também fez... Deixa eu pensar, que eu não lembro. A gente também fez uma estrutura de papel que era pra usar os ângulos e aí fazer papel... Enfim, teléria prática de tecnologia usando as máquinas. Não é a minha favorita, mas eu gosto da prática porque você tá construindo coisas. Eu também tive a surpresa de que aqui no colégio existem os talheres. E aí tem, normalmente, tem talheres de castelhano, de matemática, de valenciano e... extra. Se você tá com dificuldade em qualquer uma dessas três matérias, os professores vão te mandar pro seu dispositivo talher. Talher é como se fosse oficino, tá, gente? E se você não tá com dificuldade em nenhuma matéria, você vai pro talher extra. Primeiro ano que eu estive no instituto, na ESSO, a gente fez talher de audiovisual. A gente fazia gravações com a câmera, fotos, vídeos, filmes, super top. E no segundo ano a gente fez talher de profundização que era você aprender a fazer textos, a fazer teatro, se expressar com o corpo, escrever direito. Esse ano eu não sei o que é ainda. Posso trazer novidades. E as novidades eu vou soltar no Instagram que é esse daqui, Barros Pelo Mundo. Não se esqueçam de seguir porque lá é o dia a dia da gente. Aqui é mais uma coisa planejada, uma coisa pra dar informação. E lá é nós tendo nós. e contando fofocas e novidades dessa vida pra vocês. Então sigam lá e aproveita que eu fiz essa pausa. Se inscreve, dá o like, por favor. E voltando pra última matéria que eu achei diferente aqui que existe a tutoria que... Deixa eu ver como é que eu traduzo isso. Tutoria seria tipo... Acompanhamento... Não sei traduzir, mas seria tipo uma reunião entre os professores e os alunos onde a gente fala um pouco de vários temas. Importante pra sociedade porque antes de ficar tutoria vocês tem que saber o que é tutor. Cada sala normalmente tem dois tutores, dois professores professores que além de ensinar outra matéria são encarregados da sua sala. Então eles sempre... Eles são responsáveis por essa sala. Eles te dão a tutoria e quando tem algum evento eles te levam pra discussões eles que comandam essa sala. Tipo o chefe de sala os professores. E na tutoria a gente se reúne com esses dois professores toda a sala e a gente faz um tema que eles escolherem. Na agenda às vezes tem algumas atividades eles podem passar algum vídeo botar algum filme a gente fazer alguma reflexão ou então se algum aluno tem alguma dúvida ou comentário ou qualquer coisa esse é o momento pra debater com eles. É tipo um momento de atenção ao cliente só que seria atenção ao aluno. Uma coisa que eu achei super diferente quando eu cheguei aqui é porque no Brasil a gente chama todo mundo de tia, né? Tipo assim a mãe da minha amiga tia a avó da minha amiga tia o meu professor tia a senhora da loja tia todo mundo dizia tia mas não é tia é tia tipo amiga tia que roupa é cessa tia que é cessa aqui pero es que te lo juro tia tia aqui em espanhol além de ser tia também é tipo menina garota uma maneira de se referir a suas amigas então não não em posse alguma chame seu professor de tia tá? Por favor não chame seu professor de tia porque tia é uma forma super informal para você falar com suas amigas tia professor aqui você se fala pelo primeiro nome deles você não fala sobrenome você fala tipo assim Marta Marta lo puede repetir o Luis no lo entiendo se fala o primeiro nome do professor isso é super normal aqui tanto você também fala o primeiro nome das mães ou fala das suas amigas eu acho muito estranho porque é tipo muito informal aunque tia seja muito mais informal do que o nome é que sei lá dizer o nome da pessoa não sei gente é porque é muito diferente para mim outra coisa aqui na Espanha é que eu estou na Espanha mas tem muito estrangeiro gente na minha sala tem 4 espanhóis contados isso não acontece em todos os colégios mas é o curiosidade do meu colégio tem muito latino principalmente da América Latina tem colombiano venusilano equatoriano peruano do Chile do Uruguai da Argentina da Bolívia não gente tem gente de toda América Latina tem gente da Cuba também de todo lugar do mundo tem gente aqui na minha sala tipo assim é um intercâmbio parece outra coisa é que uma das regras aqui é que é proibido os celulares você pode levar mas ele tem que estar apagado no silencioso e se ele tocar o professor a primeira vez que pegou ele você fica dois dias sem ele a segunda vez você fica uma semana a terceira vez um mês e a quarta vez você fica até o final do ano sem o seu celular e os pais não podem dizer nada porque isso está na lei então gente pode ser alguma celular não pode tirar foto não pode escutar não pode olhar a hora porque se te pilharem aqui são muito chatinhos com isso até por causa do direito autoral nossa gente se você tirar foto de alguém é um crime muito porque o povo aqui é muito sério com isso então não tirem foto de ninguém tá gente sejam muito cuidadosos com isso de pressão de direitos autorais porque no Brasil também existe isso mas aqui na Espanha é muito muito forte então não façam isso pra vocês não sementerem o problema e por último eu vou falar sobre o posicionamento na sala o mapeamento no Brasil normalmente a gente escolhia onde a gente sentava a gente chegava olhava as cadeiras e falava ah vou sentar na sua cadeira ou minha amiga estava lá vou sentar do lado dela e normalmente tinha cadeiras um por um aqui na Espanha eu já vivenciei vários tipos o primeiro era por grupos a gente se senta grupos de quatro ou cinco e são as cadeirinhas ficassem unidas fazendo um triangulozinho pela sala é bem legal porque se você trabalha em equipe você pode tirar dúvidas conversar muito legal e os grupos os tutores que decidem gente sempre os tutores que decidem esse lugar você nunca pode escolher o seu lugar exceto por essa vez gente hoje eu cheguei na sala eu olhei pra minhas amigas ai com quem que eles vão botar e a gente não tinha assistido em nada só a gente entrar na sala a gente pode escolher o lugar gente foi a maior surpresa porque todo mundo sentou com quem queria foi incrível foi a única vez que aconteceu mas os professores já alertaram que isso era só agora da primeira porque já depois iam trocar e eles que iam escolher quem senta com quem quem senta na frente quem senta atrás e aqui não é cadeira individual aqui é sempre cadeira por dupla cadeira por dupla cadeira por dupla cadeira por dupla ou cadeira por dupla cadeira por trio cadeira por dupla tipo a decisão é a organização da sala e na hora da prova ai sim a gente tem que separar as cadeiras sai arrastando tudo pra fazer a prova então foi isso gente esse foi mais ou menos o vídeo das diferenças e semelhanças da Espanha e o Brasil se vocês tem alguma outra dúvida que eu não falei nesse vídeo sei lá alguma coisa que tiver deixado passar e você quiser saber não duvidem botar aqui no comentário de eu escrever pra gente no Instagram que eu vou responder com toda a felicidade e a disposição do mundo porque eu estou aqui pra ajudar gente até porque eu adoro compartilhar as coisas que eu faço gente meu Deus gente isso é muito legal eu saí na agenda essa é a foto gente eu estou porque na agenda as primeiras páginas são tipo assim o manual de como usar a agenda e eu estou aqui gente vocês estão vendo essa saiu eu estou assim eu abri a agenda e eu vi eu meu Deus gente e eu também estou na capa bom mas aí está todo mundo numa viagem que a gente fez e é isso era só muito legal todo mundo quer outra agenda mas enfim foi isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida estou aqui à disposição não esquece de dar o like se ainda não deve se inscrever a gente chegou em me inscrito gente muito muito obrigada continue aqui recomendo pros amigos e rumo ao 2021 beijão até a próxima tchau 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 tchau